Oi meus amores, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Sante Vlogs E gente, o vídeo de hoje vai ser minha vez A música que eu mais estou escutando no momento E eu espero que vocês gostem Minha mente estou bem no básico, tendo uma make meio improvisada Meu cabelo, gente, eu nem me di, eu estou assuntindo E também eu... Todo bagunçado Esse negócio é a puta, mas aproveite, tá... Só o que, então, ignora isso E vamos começar Minha mente estourava a música da minha irmã Porque eu vou mostrar as músicas pelo meu celular, né? E vocês não imaginam a gambiarra que tá Gente, eu vou pegar a minha câmera e filmar pra vocês a gambiarra que tá com o celular em cima Pra vocês terem noção, entendeu? Meu Deus do céu Tem, tipo, um talvez aqui, outro aqui, outro aqui O celular tá aqui e tem o abuso aqui Né, gente, o que eu invento? Vamos para o kit, é essa E o vídeo de hoje é minha playlist do momento Como eu falei no início do vídeo E é isso, eu estou com o meu celular Como eu também falei no início do vídeo E esse aqui é o Play Store Porque eu não... Gente, eu preciso falar O seu Play Store Se pode, deixa aí nos comentários Esse aqui é o meu Play Store Meu Deus do céu, não pegue diretório Não pegue Porque Dá muito medo de diretório Vamos lá Então, gente, antes de ficar a minha música Vocês vão perceber que o meu bicho bem aleatório E é isso Primeira música de Cineac, Colocada Forte Gente, essa aqui vocês já escutaram O que você vai ter uma música de Cineac Como é o Felipe Unica Tá Então, deixa eu ver O que você vai ver Vai dançar? Você vai desdançar? Voltando, então, gente. Essa música eu tô escutando no momento do... Oh, meu Deus do céu, cara, de novo. Fica reto. Fica reto. Essa música segunda, gente, é essa. Só você. Eu gosto do Odirinho, não... Ojeirinho. É, Ojeirinho. Ó, gente. Acho que é isso, gente. Não é isso. Eu acho que ela vai fazer aqui embaixo, no nome da música. Não precisa dormir, ficar mais um segundo Só pra gente amar Sua melhor posição Dá muito tesão Se você ficar daquele jeito Eu amo a gente Rebola, vem Rebola Vou te machucar daquele jeito Que tu gosta Rebola, vem Rebola Vou te machucar daquele jeito Então, gente, essa é a segunda música E vamos Para a terceira música Porque não vai ser um vídeo meio doido, eu acho Eu espero que a gente volte Já percebeu que a gente pôr meio que Um funk O meio da semana Se trata com brincadeira Com minha cara Fica reto Gente, minha terceira música Não é uma música muito recente Já é meio antiga Mas eu tô escutando muito É agora, entendeu, gente? Que é essa aqui, ó Beepoar Do MC1 Acho que é o 1 Deixa eu voltar aqui os nomes Deixa eu ver MC1 Da BS E MC Pitinho Ai, gente, eu vou ficar pensando em baixo os nomes Que você é assim E desliza Mó soltada Me xinga e briga o que quer te dar E o pé que tá louca Meu Deus do céu Gente, minhas músicas Muitas músicas são poesia Acústica Gente, qual é a poesia que vocês mais gostam? Porque eu gosto muito da 9 e da 6 Não sei vocês Também tem essa música minha Que é muito momento Também é música antiga Vou mostrar pra vocês É o wife O alvo Eu vou botar aqui embaixo, gente, os nomes E o que você fez Lembro que eu olhava pra mob e falava sai disso ou não É pra vocês Agora olha pra mob e já não querem andar junto que eu sei Mano, é melhor desistir Você não vai surfar na minha way Não na minha way Eu acho que é assim, cinco minutos Que é bozinha Agora olha pra mob e já não querem andar junto com a música Eu espero que não caia Gente, ele tá escorregando Eu acho que é a capinha do celular Quase do ano Vamos pensar na minha vida aqui Vamos pensar na minha vida aqui Vamos pensar na minha vida aqui Gente, essa é a minha última música no momento Gente, não é uma música recente Essa é uma música que eu acertando muito Essa aqui Mano, gente, eu só... Eu vou ficar segurando que a boca é melhor É assim, ó E essa música aqui Gente, aqui não vai focar o ar Eu espero que tenha focado, gente Eu não sei se eu ando pra cama Se eu ando pra cama, eu estou assistindo vocês E aí, mano, e mano, na porta Deu salvo não? Você vai chegar e vai Me apaixonei Saudade de que não falo mais Amores, espero que vocês tenham gostado Se você gostou, já deixa o like Se inscreva no canal Para o próximo vídeo, tá? Beijão e é isso Fui!